Connosco a história bem diferente Canções de amor não rimam com a gente O tempo está todo errado Ou estamos mesmo agarrados a tentar não ser E o vento está mesmo atrasado Talvez goste só esse bocado O vento também quer saber A chuva já ouviu dizer Que fugimos de cedo Eu não vim, não vim, não vim Com o fim de contar E as coisas que eu faço O tempo é de cedo Eu não vim, não vim Com o fim de contar E as coisas que eu faço O tempo é de cedo O que é que eu sou não Não se casso com a esperança Eu sou o meu acaso Perdi dias a pensar Dias a procurar Tentar não ser Fazer-me vestir Pessoas ocupadas Tantas mãos e apenas uma palha Os dois encontram a mão contra a outra Irmãos e vão fugir do cedo Eu não vim, não vim E que eu dou-me, não vim E que eu quero falar Tantas mãos e até a próxima How fem de esfra é Amém. 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 Vou ao ar e posso sempre voltar. Diz-me o toa ao que certo. Eu faço tempo até. Maltinha! Já me tenho dito que o melhor público era do Porto e eu não acreditei! Eu não acreditei! Burra! A próxima canção chama-se Sei Lá. Quando eu escrevi esta canção estava muito, muito triste. Estava que não dava para estar mais triste do que aquilo. Afinal dá. Mas eu também sei que dá para ser muito mais feliz do que aquilo. Eu sei lá, ano de dia da semana ou ano, por sei lá, qual é a estação do ano, por sei lá. Talvez não sequer queira saber, sei lá, o que dizem que estou louca, sei lá. Já não sou quem fosse outra, sei lá. Perguntam-me, mas eu saiba responder. E eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim não sofre a mim. E tu dizes coisas belas, histórias de telé-novelas, mas no fim tiras mais um pouco por mim. Então, força, leva mais um bocado, e eu não me lavo, leva todo o bom que há a mim. E eu, hoje, hoje, eu prometo, eu perdoe, eu esqueço, mas no fim eu sofre a mim. Mas tu, sabes lá, as guerras que eu tenho, tu sabes lá, das canções que eu componho, tu sabes lá. Talvez não sequer queira saber, mas tu sabes lá, da maneira que eu te amo, tu sabes lá. Digo a todos que é em nome, tu sabes lá, das canções que eu tenho, mas não vais saber responder. E eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim não sofre a mim. E tu dizes coisas belas, histórias de telé-novelas, mas no fim tiras mais um pouco por mim. Então, força, leva mais um bocado, e eu não me lavo, leva todo o bom que há a mim. E eu não furo, eu prometo, eu perdoe, eu perdoe, eu esqueço, mas no fim não sofre a mim. E tu sabes lá, eu juro. E eu juro. E eu, e eu, então, força, me deixo lá, eu me, eu perdoe, eu me perdoe, eu me perdoe. E eu, e eu, e tu, eu me, eu me perdoe, eu me perdoe. Que amo Sim, eu juro E eu juro, eu prometo E eu faço e eu rezo Mas no fim, eu sou pra mim E tu dizes coisas pelas histórias de telenovelas Mas no fim, diz mais um pouco de mim Então, força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Lembra todo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo Eu não perdoo e eu esqueço Eu não fujo se divertiu E eu sinto E eu juro A CIDADE NO BRASIL